É rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês Você acha que só o motorista passa sufoco? Passageiro também passa sufoco Eu fui pegar um passageiro ali na Praça da República No centro de São Paulo Quando estou indo, quando cheguei próximo ao passageiro Passa um cara de bicicleta e pega Pega não, rouba né Feito o roubo aí do celular do passageiro Ele estava em dois O outro saiu correndo atrás do rapaz de bicicleta Conseguiu pegar? Não conseguiu Assim quando eu cheguei Aí eu perguntei o nome dele Qual o seu nome? Ah, fulano de tal, sou o Uber, viu? Isso, aquilo, tal, tal É pros senhores, né? Infelizmente vocês acabaram de ser assaltados, né? Aí começaram a discutir, reclamar dentro do carro E eu gravei todinho, só não gravei o rosto Certo? E ele ditando a rota pra mim também Todo nervoso, confuso Né? E é situação desagradável, meu Você acontece de você ser assaltado, né? Era na base de umas 8h30 da noite Certo? Que situação, né? Pensa que só o motorista passa sufoco Passageiro também Vocês precisam Vocês vão ver agora o vídeo Que eu gravei Os dois comentando aí dentro do carro Principalmente no final da corrida, beleza? Tamo junto, valeu Fica atento ali Na Praça da República Quando for pegar passageiro Ou quando for esperar passageiro também Tamo junto, valeu A gente vai usar aquele outro lá Enquanto o teu amor Não tem meu chip mais Se não me deu Tu pode rescatar o teu chip? Pode Não vou ser o teu chip amanhã mesmo Não, mas eu tenho que bloquear hoje Como que eu faço pra bloquear o celular? O celular você tem um código Quando você compra Tem um código que é o... Não, ele não tem do seu Não tem? Não, é o PIN O PIN Ele não vai conseguir porque tem senha pra... Ele não vai conseguir porque ele vai ter que registrar o celular Porque tem senha pra bloquear E foi que eu tava sentindo Gil Paciência Tá? Não aconteceu nada Paciência O que eu vou fazer? Roubou, roubou Ele que enfim no cu Vai usar droga Vai... Enfim Paciência Entende? Eu vi os caras cercando assim na bicicleta Ficou olhando assim E o pior que ali é o seguinte É uma rede Um olha O outro observa O outro avisa Eu vi o cara vindo Só que eu já virei muito rápido Por isso que eu saí correndo Porque eu já vi que ele já vinha Bicicleta é embaçado Cara... Aqui no centro de São Paulo Os caras saltam mesmo Tá nem vendo Mas graças a Deus Não aconteceu nada com vocês Eu vi assim Porque eu acho que é ele É isso Assim Ele queria ser correndo atrás Não Deixa Deixa Depois de ver o que acontece Paciência Vou tentar recuperar Minhas fotos não recuperam mais Isso é uma laxa Você não mandou pra nuvem? Sei lá Vou ter que ver o que acontece Tem uma brincadeira Que você manda pra nuvem Fica No e-mail Toda a minha vida Tá lá No meu casamento Tudo Tudo Tá lá Não, na verdade Na verdade É ali embaixo Porque aqui Não Não é aqui Desculpa Tem um branco Agora Na verdade É o nosso prato Pra que você pega Novo de julho Tá Mas vê qual pulou E aí E aí Era pular É, eu que errei, desculpe Mas aqui também tem na saída Aqui tem, você calculou Você vê, né, e quando os caras assaltou Depois, dois minutos, passou a polícia É, então não adianta Eu vou correr atrás da polícia Vou pedir, não A polícia estava logo O que, o único que pega esses caras é a polícia de moto Não vou Eu não vou correr atrás, ele está de bicicleta Não vou correr atrás Pode, pode fazer o que A gente começa a viver, né Na Paulista acontece muito isso também Nossa, que engraçado, parece que eu sabia Na hora que ele veio Eu virei bem na hora pra jogar pra ele E o cara pegou Na hora da vontade, dá um soco E eu falei, fica aqui, ó Fica aqui do meu lado Chama aqui do meu lado Era ali, não era? Não, não é clínica Se você quiser falando aí, pode falar É que geralmente tem que ficar As costas pra parede, né É Aí você só observa É que tinha segurança ali Você está vendo o treinamento cost? Hum-hum. 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 Tá, tá. Tá, tá obrigada. Tchau, tchau. 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 Desculpa Deu 19 reais e sete centavos Obrigado, moço Fica tranquilo, tá? Acontece, acontece Não tem jeito Mas a próxima vez não fica mais esperto, entendeu? É, não tem outro jeito Não tem Obrigado, moço Boa noite Boa noite, tchau Tchau É, rapaziada Infelizmente o passageiro foi assaltado Tá nervoso, né? Mas a vida é que segue, né? Os caras de bicicleta aí assaltou o passageiro É complicado São Paulo é complicado Aquele centrinho de São Paulo Consolação Consolação aí O cara foi assaltado Infelizmente é assim, né? Nem tudo é como a gente quer, rapaziada